A cultura racional é o conhecimento que ela consegue fazer a união e o prosseguimento de dois segmentos que aparentemente nunca se encontrariam, que é religião e ciência. Então ela é a continuação, ela une as duas coisas e continua em conhecimentos novos, só que não mais baseados na fé, e sim no conhecimento lógico, de causa e efeito. O mestre Manuel Jacinto Coelho é o fundador e escritor da cultura racional. A partir de 1935, ele se afastou das suas atividades de funcionário do Ministério das Relações Exteriores no Itamaraty para se dedicar por um tempo integral à feitura da obra Universo e Desencanto. E agora em 2013, estamos comemorando 110 anos do nascimento deste grande escritor, mestre Manuel Jacinto Coelho. Então a melhor denominação para este conhecimento é cultura, por ser um conjunto de conhecimentos. E racional por vir do mundo que deu origem a este aqui, o chamado mundo racional. O ser humano conhece que a natureza vem de transformações, de milênios e milênios. Então nós já passamos por diversas fases, já fomos selvagens, fases anteriores às de selvagens que as histórias desconhecem. Depois entramos na fase da pedra, depois entrou o início da civilização e depois a civilização chegou no seu auge. E a cultura racional vem anunciar a mudança de fase. É a fase onde o ser humano vai conhecer o seu mundo de origem, vai saber de onde veio, como veio, por que veio, por que vive assim, por que o mundo é um mundo de sofrimento. Sejam pessoas boas, sejam pessoas más, mas todo mundo passa o seu quinhão de sofrimento. O futuro da humanidade é brilhante quando todos desenvolverem o raciocínio, todos vão se entender e se comunicar através do raciocínio. Porque o pensamento nunca trouxe a união, nem a união entre países, nem a união entre os próprios seres humanos, nem em família. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O raciocínio sim, o raciocínio traz essa concórdia universal. Os grandes pensadores, os grandes teóricos, os grandes filósofos, nunca conseguiram trazer a paz, a ocandorada para toda a humanidade. Porque só com o desenvolvimento do raciocínio a humanidade saberá verdadeiramente o que é a união e a concórdia universal.